Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Carlos e hoje estou aqui para vos falar de um produto que já há algum tempo trouxe para o canal na sua versão anterior, mas que hoje vos trago aqui com um update com algumas novidades. É verdade pessoal, e hoje trago-vos aqui o Nuki 3, a nova atualização do produto da Nuki, que é uma fechadura inteligente que vai integrar a vossa casa conectada. Esta é a terceira, mas eu já trouxe para o canal o Nuki Combo 2, a versão anterior. Não sei se vocês já passaram e já viram o vídeo, mas eu vou deixar alguns vídeos para vocês verem depois deste vídeo. Este aqui é o novo modelo, é um modelo que já tem aqui também um conjunto de acessórios que vem complementar a experiência. Na versão anterior eu trouxe o Nuki Combo, que também já trazia alguns acessórios. Aqui nós temos acessórios separadamente. Isto quer dizer que vocês podem comprar só a Nuki e depois comprar tudo o resto que vocês acharem que faz sentido na vossa casa inteligente. Para além disso, existe ainda uma outra versão que é a Nuki Pro, mas dessa já vou falar mais para a frente no vídeo. E então na Nuki pessoal, o que é, o que é que traz, quais são aqui as várias componentes. Nós temos aqui o material todo, pessoal, vamos só passar aqui ao unboxing. Tchau, tchau. Portanto pessoal, temos aqui um pack bastante completo. Temos a Nuki, temos abridos para depois facilitar uma série de outras integrações, seja para outros ecossistemas inteligentes, seja até para o controle de fora da própria casa. Temos também o power pack que nos permite ter aqui o recarregamento sem ter usar pilhas recarregáveis, apesar de que a Nuki já inclui de uma forma muito graciosa pilhas de uracel, que são bastante boas, mas vocês aqui podem usar o battery pack e depois carregar novamente a bateria quando for preciso. E temos ainda o sensor magnético de porta. E este aqui já é um upgrade face ao anterior. Ao anterior houve aqui algum feedback negativo e então a Nuki decidiu fazer aqui um upgrade e trazer aqui um sensor magnético melhor, que vocês também podem comprar à parte ou então, se não quiserem, podem usar um outro qualquer. Eu, no meu caso, já uso o da Frente. Tenho instalado na porta da minha casa o Frente Entry Sensor Pro, que este também já fiz um vídeo no canal. Mas vocês podem usar este aqui. Se não tiverem outro, podem comprar e utilizar o da Nuki, que também vai funcionar perfeitamente para as funções de saber quando é que a porta abre, quando é que a porta fecha. E aqui pessoal, nós começamos logo pela parte da instalação. A primeira coisa que nós temos que fazer para instalar este kit é, obviamente, pô-lo na porta. Pô-lo na porta, temos duas formas de o fazer, porque a Nuki inclui duas plates que vocês vão poder pôr na fechadura. Primeiro vocês, antes de fazer a compra, têm que confirmar que a vossa porta e a vossa fechadura é, de facto, compatível. E no site deles eles têm essa informação. O link vai estar na descrição. Depois de confirmarem que realmente funciona na vossa porta com o vosso canhão e com o vosso mecanismo de abertura, vocês aí passam para a aquisição e depois para a instalação. E na instalação é incluído um plate, como este que eu tenho aqui na minha mão. Vocês podem ver, é um plate. É o plate B, de segunda nomenclatura deles, que tem aqui o agarro para vocês instalarem a Nuki e na parte de trás tem fita adesiva 3M. Portanto, este aqui não é parafusado de forma nenhuma. É sim colado na parede. Neste caso, vocês, com esta fita, é uma fita que é boa, é uma fita que os vai garantir aqui algum contacto e depois também um bom apoio, porque o equipamento, como tem bateria ou pilhas, é um equipamento pesado. A própria roldana da Nuki não é leve. Portanto, vocês têm que garantir que, no dia em que tirarem isto da parede e no dia em que esta cola sair, vocês, quando voltarem a aplicar aqui uma cola, que seja uma cola também realmente boa, do estilo esta que já vem pré-aplicada, porque isto aqui, a qualquer momento, cai-vos e depois é uma chatice. É uma chatice, mas atenção. Vocês aqui não ficam, de forma alguma, comprometidos na parte da entrada na vossa casa. Isto porquê? Porque se vocês, numa situação normal, em que vocês têm a chave por dentro, vocês, na vossa fechadura, já conseguem abrir do lado de fora, quer dizer que com a Nuki vão continuar a conseguir fazê-lo. Porque a Nuki não invalida, de forma nenhuma, o funcionamento mecânico da vossa porta. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que, se ficarem sem bateria na Nuki e depois quiserem abrir a porta por algum motivo, vocês vão poder rodar a Nuki, se a Nuki estiver lá fechada, vão poder rodá-la e abrir a porta, mesmo que não haja bateria no equipamento. Ou do lado de fora, se vocês tiverem uma fechadura que permita fazer isto, e o canhão permita fazer isto, normalmente são canhões de dupla embareagem, se vocês conseguem ter uma chave de dentro e, com a chave de fora, abrir a porta, vão continuar a poder fazê-lo com a Nuki sem problema nenhum. Podem ter a Nuki lá instalada na vossa porta e, de lado de fora, abrir com a chave, como é o que faço na minha casa, por exemplo. Posso fazê-lo sem qualquer problema. Outra coisa que é muito importante, ou seja, aqui, já vos falei deste, tem outra plate, que é a plate A, que é uma plate que vocês conseguem aparafusar à própria fechadura e ao próprio canhão. Eu, no meu caso, é a que uso cá em casa. Eu acho que ela, sinceramente, é mais fiável. Consigo aprender e consigo depois criar mais tensão em relação à fechadura. Portanto, para mim, na minha casa, é a que eu estou a usar. Esta aqui, para um plano B, para um plano em que vocês não o conseguem fazer, ou porque o canhão não permite, ou porque vocês simplesmente não estão tão à vontade que possa saltar fora, etc., vocês aí podem usar esta sem problema nenhum. E já com a Nuki na porta pessoal, já estamos prontos para arrancar, então, a configuração. Aqui temos duas opções. Temos a opção A, usar a Nuki sozinha sem o Breeds, ou a opção B, usar a Nuki com o Breeds. O Breeds, pessoal, vamos permitir aqui mais algumas funcionalidades e mais algumas integrações. Isto porque vocês, se usarem só a Nuki, sem qualquer Breeds, vocês não vão poder utilizar a Alexa, não vão poder usar o Google Home, não vão poder usar algumas funcionalidades, como, por exemplo, abrir a fechadura desde fora da vossa rede, ou de perto de casa, neste caso. Porque a Nuki vai estar só dependente de ligações um para um para o vosso equipamento móvel. Portanto, vocês aqui vão poder, por exemplo, chegar à beira de casa e abrir a porta. Isso vai funcionar. Vão poder estar em casa, usá-la, por exemplo, na vossa aplicação casa. Mas depois não vão poder, por exemplo, usar a Alexa. Não vão poder, por exemplo, integrá-la com a aplicação do Airbnb. Não vão poder, por exemplo, utilizá-la com o Google Home. Porque isto tudo requer os serviços, depois conectados da cloud, que estão associados ao Nuki Hibridos. O Nuki Hibridos, no fundo, é mais uma unidade que eu tenho aqui e que vos vou mostrar, que é esta que está aqui. Vocês vão ligá-lo, alguns, numa tomada em vossa casa e ele vai comunicar com a Nuki, com a fechadura. Depois, este equipamento vai fazer a interligação à vossa rede e vai funcionar de uma forma combinada com a Nuki para abrir e para depois interligar às várias aplicações, à Alexa, Google Home, até ao meu Home, que eu já uso cá em casa, que está ali atrás e que vocês já conhecem de outros vídeos. Portanto, isto aqui vai ser uma peça fundamental para vocês fazerem toda a interligação inteligente da vossa Nuki. No entanto, existe uma alternativa, que é vocês, em vez de comprarem a Nuki 3 e comprarem o Nuki Hibridos, podem ainda comprar o Nuki 3 Pro. O Nuki 3 Pro é um Nuki que tem o Nuki Hibridos integrado, portanto, tem toda a parte da conectividade built-in na própria fechadura e tem ainda o Power Pack, portanto, é um combo, um bocadinho mais caro, mas se vocês somarem todos os componentes, é um combo que sai em conta em relação a estarem a comprar separadamente todos os integrantes. Portanto, acaba por ser sempre interessante. E aqui, pessoal, eu falei-vos então porque é que é importante ter o Nuki Hibridos, porque é que é importante ter esta integração toda e uma das integrações que eu vos falei era com o Airbnb. Isso porquê, pessoal? Porque vocês, se já têm, aos dias de hoje, um alojamento local e se já usam o Airbnb, por exemplo, uma aplicação para fazer todas as reservas, vocês podem integrar a Nuki. É uma grande solução, uma solução que eu acho que é bastante importante e que funciona da seguinte forma. Vocês têm a vossa casa no Airbnb, alguém faz uma reserva, a Nuki, com as integrações que ela tem já nativas para a própria Airbnb, automaticamente gera uma chave, um código secreto para essa pessoa e é enviado diretamente por e-mail para quem fez esse arrendamento. Portanto, vocês vão estar a garantir acesso através da Nuki diretamente a quem fez a reserva da vossa casa. Mas é uma funcionalidade que eu acho que faz todo sentido e se vocês têm alojamentos locais, de certeza que é uma coisa que vão dar muito valor. Eu, pessoalmente, já tive alojamentos locais e era uma jantice ter que pegar na chave e ir entregar a chave, depois, na noite a seguir, entregar a chave outra vez. Ter que andar sempre a fazer esta entrega de chaves. Isso acabou. Vocês metem a Nuki, está resolvido. Código gerado automaticamente. A reserva feita, o código vai diretamente por e-mail. Está tudo resolvido, vocês não têm que sair de casa. É muito, muito bom. Mas agora que falámos um bocadinho da Nuki, pessoal, e que falámos como é que ela integra com o resto das aplicações e com o resto dos ecossistemas, há aqui uma coisa que eu vos queria dizer. Vocês têm aqui alguns pontos de segurança que têm que terem atenção. Nomeadamente, vocês vão ter o vosso smartphone como uma chave adicional para a vossa casa. Portanto, vocês vão poder utilizar o smartphone para abrir a vossa porta. Isto é bom, mas com as devidas precauções, porque vocês no dia-a-dia andam na rua e vocês no dia-a-dia podem perder o smartphone. O que é que acontece? Se vocês perderem o smartphone, ele continua a ser uma chave para a vossa casa. Portanto, vocês têm que ter aqui em atenção o seguinte. Usar código de bloqueio no smartphone é muito importante. Um código de bloqueio, um padrão, se vocês usarem Android e usarem padrões, porque assim, quem vos ficar com o equipamento, mesmo que saibam onde vocês moram, vocês não conseguem entrar, porque vocês não vão deixar que essas pessoas entrem tão facilmente no smartphone. Vão ter métodos para dificultar a entrada. Um código de desbloqueio, um padrão de desbloqueio, etc. Isto é o primeiro ponto, porque o segundo ponto é que a própria aplicação da Nuki permite também fazer um bloqueio biométrico e vocês, por exemplo, só com o Face ID é que conseguem entrar na aplicação. Isto seria um segundo nível de seguraça. Portanto, vocês têm o vosso Face ID no telemóvel, o vosso código de bloqueio, o vosso código padrão de bloqueio ou a vossa impressão digital, por exemplo. Depois, mesmo que consigam entrar na aplicação da Nuki, têm ainda também um segundo código, uma segunda autenticação, se vocês quiserem. O que, para mim, eu acho que é uma funcionalidade obrigatória. Vocês têm que implementar isto logo, mal façam a instalação da Nuki. Outra coisa é que vocês vão poder também nas assistentes integrá-la. E também nas assistentes vocês podem definir um código de bloqueio. Por exemplo, eu tenho a Nuki na minha Alexa, como vocês viram. E se eu disser, por exemplo, Alexa, abrir porta da entrada. Qual é o seu código de voz para a porta da entrada? Destravando, aguarde. Como viram, ela pediu-me o código de desbloqueio, que é um código que eu sei, é o meu código de desbloqueio, e que me permite, com este código, fazer então o desbloqueio da porta e abrir a porta. Mas só se eu o disser. Se eu não o disser, ela não o vai abrir. O que também é uma vantagem. Porque imaginem, vocês têm esta integração com a Alexa na vossa casa, mas vamos supor, vocês têm uma Alexa na garagem. E, de repente, um vizinho, que por acaso até sabe que vocês têm Nuki, e por acaso até sabe que vocês têm Alexa na garagem, chega à beira da porta da garagem, começa a gritar, começa a gritar a Alexa para abrir a porta. Pode ser problemático, mas esse vizinho pode não saber o código de desbloqueio. E é muito importante que vocês também não me digam. Assim, esse vizinho não vai ficar a saber como é que pode entrar, quando quiser, à hora que quiser, na vossa casa. Esta Nuki é um bocadinho diferente da última que eu experimentei. A última que eu experimentei, primeiro, não era branca. Esta já é branca. Portanto, esta já enquadra muito melhor na minha sala. Apesar da porta não ser branca, toda a sala em entrada é branca. Portanto, fica muito bonita. Fica mais bonita que a outra. A outra salientava-se mais. Esta eu gosto pessoalmente mais do design. Outra coisa é que o motor é mais silencioso. Claro que isto nota-se sempre. Vocês vão sempre ter aquele barulho chato quando estão a abrir a porta ou quando estão a fechá-la, mas é normal porque vocês têm ali um motor a rodar que vai fazer sempre barulho. Isto aí é inevitável, seja Nuki, seja qual for a fechadura. As integrações estão lá todas. Portanto, vocês vão integrar isto no HomeKit facilmente. Vocês no HomeKit conseguem abrir ou fechar. Vão usá-la na Alexa, como eu uso. Já vos mostrei. Vão usá-la no Google Home. Eu no Google Home, como não uso muito cá em casa, também não vos estou aqui a mostrar, mas também funciona, também é compatível. Vão utilizá-la no Home. Também é uma grande vantagem. Eu estou a incluir toda a minha casa inteligente no Home. Até porque depois o Home faz de ponto para a minha aplicação casa da Apple. Portanto, vocês podem integrá-la no Home. E ela depois também, se ela não fosse nativa com o HomeKit, depois também integrava-a lá, com todas as funcionalidades. Mas, de qualquer das formas, isso aí é redundante. Portanto, vocês têm aqui um equipamento que é super adaptável à vossa casa inteligente. Funciona com o IFTTT, por exemplo, com muitos, muitos outros ecossistemas. Portanto, é muito adaptável. E eu falei-vos aqui da integração com o Airbnb, mas existem outras funcionalidades que vocês podem utilizar com a Nuki. Por exemplo, vamos supor que vocês têm uma senhora a dias na vossa casa. Mas essa senhora a dias está ou vai lá quando vocês não estão. Vocês não conseguem abrir lá presencialmente a porta. Vocês podem, das duas uma, podem gerar um código de acesso e essa pessoa consegue entrar com esse código de acesso ou podem vocês até abrir remotamente. Portanto, vocês aqui têm um sem fim de hipóteses que ficam logo à partida disponíveis com a Nuki. Então, pessoal, resumidamente, e aqui para termos tudo muito sucinto. Nuki, vocês podem utilizar. Portanto, pessoal, então, resumidamente, vamos fazer aqui um apanhado geral. O que é que nós temos? Quais são as possibilidades? Se vocês só comprarem a Nuki, é uma possibilidade de só comprarem mesmo a fechadura, vocês têm controle sobre ela quando estão lá perto. Portanto, vocês estão a chegar perto de casa, conseguem desbloquear a porta, vocês conseguem integrá-la na aplicação casa, mas não conseguem depois utilizar a Nuki Web. Portanto, todos os serviços que estão ligados à cloud não conseguem usar APIs para integrar com outros ecossistemas, como é o caso, por exemplo, do Airbnb. Não conseguem utilizá-la com as assistentes inteligentes. Estamos a falar da Alexa e estamos a falar do Google Assistant. Portanto, isto só com a fechadura. É mais barato, mas ficam um bocado limitados na utilização. Depois, podem comprar a Nuki hibridos à parte e aí já conseguem interligá-la à rede, conseguem controlar a partir daí a fechadura remotamente, de fora de casa, conseguem ligá-la à Alexa, ao Google Home, conseguem ligá-la ao Airbnb, portanto, conseguem ter todas as integrações já a funcionar com a Nuki. Para além disto, vocês podem prescindir de comprar separadamente e podem comprar o Nuki Pro, que aí já tem tudo built-in. Portanto, é uma Nuki que tem uma bridge integrada, portanto, não tem que ter a bridge instalada à parte, está integrada na fechadura e, além disto, tem ainda o Power Pack, portanto, tem bateria em vez de ter pilhas. O Power Pack também podem comprar separadamente para a Nuki base, portanto, vão aí poder fazer a solução toda separada ou usar o Nuki Pro e aí já tem tudo num único dispositivo. Mais do que isso, integrações funciona com a Alexa, Google Home funciona no HomeKit, portanto, vocês têm aqui todos os principais ecossistemas de casa inteligente. Funciona com eles, funciona com todos, funciona também no Home e funciona também com o SmartThings, funciona com o EFTTT, portanto, funciona aqui numa série de plataformas, o que é 5 estrelas. A aplicação também super completa, portanto, vocês quando entram, autenticação biométrica, não só eu recomendo, como eu acho que isto devia ser obrigatório para vocês garantirem mais um nível de segurança no acesso à aplicação e no acesso à fechadura da vossa porta, tem aqui a opção log para fazer desbloqueio, tem várias formas de o fazer, ou clicam em cima da fechadura do Unlocked e clicam em Unlock, ou então fazem swipe, por exemplo, da esquerda para a direita, começam a ver Unlock, ou então, quiserem da direita para a esquerda, como vocês preferirem. Isto aqui permite-vos fazer o Unlock direto ou o Unlock temporizado. Portanto, vocês aqui, têm todas as opções de configuração, seja quantas voltas é que a fechadura vai dar até abrir a porta, por exemplo, se vocês verem Manage My Devices, Smart Lock, vocês têm aqui a Nuki e têm toda a informação. Seja as funcionalidades e configurações, por exemplo, nós vamos ver agora mesmo, seja o Activity Lock, porque vocês podem querer saber quem é que abre, quanto abre e quanto fecha a porta. Podem pré-definir o modo noturno, que é ela fechar automaticamente a porta à noite, é o que vocês podem aqui também definir. Podem aqui definir o Lock & Go. Podem definir o Auto Lock, que é quando vocês, por exemplo, abrem a porta, depois ela passar de algum tempo fechar automaticamente. Podem definir mais coisas. Agendamentos, por exemplo, vamos supor que vocês querem que a porta tranque de X em X horas podem fazê-lo aqui também diretamente. Vocês podem ainda definir o que é que o botão faz, sim, porque vocês têm um botão junto com a roldana. Esse botão, vocês quando clicam, abre ou fecha a porta. E vocês podem definir o que é que pressionar uma vez ou pressionar duas vezes faz, aqui também na aplicação, e podem definir qual é que é o brilho do LED. Portanto, vocês aqui têm todas as personalizações na aplicação. No Home conseguimos também controlar aqui a nossa fechadura. Portanto, vocês estão a ver que temos aqui a Nuki. Se eu pressionar em cima, posso fazer a Unlock. Mas mais do que isso, eu posso também ver como é que está o estado do sensor, se está aberto ou se está fechado. E posso ainda ver o estado da bateria. Portanto, no Home temos então aqui a possibilidade também de fazer esta gestão do estado da Nuki. O importante é que no Activity Log vocês conseguem ver qual foi a aplicação que abriu, qual foi a aplicação que fechou, ou até se foi manual ou não. Portanto, vocês aqui conseguem ver Nuki Web, Homey, foi quando eu usei o Homey para abrir ou para fechar, Manually Button. Portanto, vocês têm aqui todas as formas e todos os métodos que vocês usam para abrir a porta registados e guardados. Portanto, se foi pela Alexa, se foi pelo Homey, como é que foi, aqui diz. Portanto, só espero que vocês tenham gostado deste vídeo sobre a Nuki. Qualquer dúvida, ponham nos comentários que se souber, eu respondo. Mais uma vez, se ainda não o fizeram, não se esqueçam de deixar um like, comentar, subscrever, playlist de casa inteligente e um vídeo aqui sobre a Ambilight. Vemo-nos no próximo vídeo.